Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja lindo, viu pessoal? Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu prendo os meus laços, tá? Nos meus vestidinhos de festa. Isso mesmo, esse laço gigante aqui, que eu adoro colocar nos meus vestidos. E aí tem algumas meninas que perguntam para mim como eu faço, né? Para grudar esse laço no vestido. Essa é uma das maneiras, tá? Que eu mais uso quando eu uso cintinho de pérolas, né? Que é bem pedido nos meus vestidinhos de festa, esse cintinho aqui. Que em outro vídeo eu vou ensinar para vocês como faço e como grudo ele no vestido, costuro ele no vestido, tá? Então, quando eu faço com cinto de pérolas, geralmente eu faço esse modelo aqui, né? Eu grudo o laço dessa forma que eu vou passar para vocês. Eu venho com o cintinho de pérolas até 7 cm após a costura lateral, né? Quando já passa para a parte de trás. Passo 7 cm aqui com o cintinho de pérolas para a parte de trás. Aí o restante eu completo com essa pecinha aqui, tá? Que vai ser o mesmo material que você vai confeccionar o laço, tá? Então, aí eu pego dois cochetezinhos que eu compro em armarinhos, tá? A gente compra esses cochetezinhos assim de cartelinhas. Aqui eu compro de cartelinhas, tá, pessoal? Então, sempre eu uso dois pares, né? Aí uso um aqui para o abotoamento do vestido. Eu uso apenas um aqui na carcela. Aqui na palinha do vestido, em cima. Mas se vocês acharem necessário colocar aqui também na carcela, fique à vontade. Mas eu gosto de pôr somente aqui, apenas aqui no fecho. Aí eu venho, eu completo o meu restante do cinto com essa pecinha. Por quê? Porque essa pecinha vai ficar aqui por baixo do laço. O laço vai esconder. E além disso, eu acho, eu sinto mais segurança em prender o laço dessa forma. Porque se eu fosse colocar o cintinho todo de pérolas, eu não ia me sentir muito confortável. Porque eu ia ficar com medo de arrebentar. Porque esse laço, ele é gigante, né? Pode ocorrer da criança pisar no laço, sentar e repuxar e arrebentar. Esse aqui é um nailo, né? Por dentro desse cintinho é um nailo. E aí eu fiquei com medo de arrebentar. Então, eu achei mais seguro fazer dessa forma. Com o mesmo material que é feito o laço, fazer o cintinho. Fazer duas partes dessas iguais, o mesmo tamanho. E que no caso são 11 centímetros. Mas já costurado, né? Claro que você vai deixar margem pra você costurar e ele ficar nessa medida. No caso da criança de um ano. Que essa medida aqui, eu já passei pra vocês em outros vestidos. Esse vestido aqui é pra uma criança de 12 meses. Mas veste até 2 anos, dependendo da criança. Então, aí você vai vir aqui na finalização do cintinho. Você vai costurar na mão mesmo, com a agulha e linha na mão, tá? Você vai dar pontinhos, ó. Não vai aparecer do outro lado. Você vai dar pontinhos somente aqui nessa parte. Aí você vai colocar um par de botão aqui. Duas partes. E aqui você vai pegar as outras duas partes que é, que compõem essa parte aqui. Essas aqui vão encaixar nessas. Aqui encaixa, geralmente eu deixo por cima. Da mesma forma aqui que foi na pálula. Pra botar, eu deixo essa parte por cima. Essa vai ficar por cima. Eu sempre deixo assim, tá? Aí aqui, ó. Você vai fechar um. Fechou um. Aí você vai vir com o seu laço pronto, lindo e maravilhoso. Aqui nessa parte de cima, da frente do laço. Eu colo, tá gente? Eu colo. Não tem como introduzir nada aqui, que ele é colado. Ele é fixo. Já nessa parte, eu deixo aqui, ó. Ele solto. Pra quê? Pra eu vir aqui, ó. Passar aqui por dentro. Essa pecinha. Meu laço vai ficar preso aqui. Aí eu vou vir e vou encaixar aqui nesse cochete. Esse botãozinho. E aí meu laço vai ficar, ó. Lindo, maravilhoso. Preso, não vai cair, não vai soltar. A criança pode brincar, pular, correr. E ele vai ficar aqui, fixo. Tá? Essa é uma das formas, tá? Recapitulando pra vocês entenderem bem. Vocês vão... Se vocês fizerem ele dessa forma, com um cintinho de pérolas. Aí vocês vão fazer duas pecinhas dessas. Que vai servir somente pra encaixar o laço. Esse espaço aqui, de um botão pro outro, vai ser o espaço necessário pra você encaixar. Aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte aqui, a estrutura aqui que fica no meio do laço. Tá? Vocês vão colocar aqui o afastamento do botão, que dê pra passar. Que não fique prendendo, que não fique muito apertado. Que o laço fique encaixado, sem folga e sem apertar. Tá? Que ele fique aí encaixado e justo. Pra que ele não fique correndo, tá? Ele tem que ficar justo, não apertado, não folgado. Ficar justinho. Tá? Essa é uma forma. Se você não quiser fazer cintinho de pérola, né? Se você quiser fazer o laço e você quer prender o laço, mas você não quer botar faixa nem cinto de pérola. E você vai fazer o seguinte. Você vai descartar isso aqui. Você não vai fazer essas pecinhas. Digamos que esse vestidinho não tem cinto. Eu quero somente o laço pra compor meu vestidinho sem cinto. Tá? Sem faixa. Aí você vai vir aqui, aqui na palinha, você já botou, você já colocou aqui o botãozinho. Você vai pegar um colchetinho daqueles. Uma parte você vai botar aqui. A outra parte você vai costurar aqui atrás do laço. Tá? Por quê? Porque aqui você vai ter que diminuir esse estraz. Ou então não botar estraz. Não sei. Ou você pode só diminuir, né? Aqui, eu coloquei até bem aqui embaixo. Você pode colocar ele mais acima pra você costurar o botão aqui no meio. No meio dessa faixa aqui. Essa estrutura que segura o laço. Né? Do miolo do laço. Você vai botar na parte de trás uma parte. E aqui na pala, aqui nessa parte aqui, você vai colocar a outra peça do colchete. Aí você vai vir, ó, com o laço pronto e encaixar. Você vai abutuar e o laço vai ficar preso também. Essa é uma outra forma. Se você não quiser colocar um botão aqui, você pode também colocar o botão costurar nas laterais do laço. Ó, você pode colocar um aqui e outro aqui desse outro lado, né? Aí você vai medir aonde que vai. Você vai querer esse abutuamento. Quantos centímetros você quer a partir do abutuamento aqui, a carcela, né? Digamos que você quer aqui, você vai colocar um botão, uma parte do colchete aqui, a outra aqui, né? Você vai colocar nas duas extremidades das costas. Aí você vai vir com a mesma medida aqui. Você vai medir onde que você vai pôr esses botões. Você costura no laço e você vem e vai fixar. Você vai abutuar. Aí o laço vai ficar preso por botões aqui. Pelos colchetes aqui na lateral. Não mais aqui na pala. Vai ficar preso nas duas extremidades do laço. Ele também vai ficar bonito. Ninguém vai ver. Também uma forma que eu uso quando eu não quero colocar cinto, não quero colocar faixa, quero colocar somente laço. Eu prendo ele ou da forma que eu ensinei aqui na pala, né? Na carcela ou nas costas aqui, nas laterais do vestido. Tá, pessoal? Das três maneiras, funciona o laço, fica preso e não vai cair, não vai ocorrer nenhum acidente, tá? Só se você quiser tirar e você pode até usar, dessa forma, dessas duas formas últimas que eu ensinei, você pode até usar o vestido sem o laço. No dia que você quiser que a sua filha ou sua cliente queira que a filha não use o laço, ela vai simplesmente tirar o laço e os colchetinhos são muito pequenininhos, quase imperceptíveis. Então, não vai alterar em nada o modelo do vestido. Então, pessoal, é isso. Hoje eu trouxe a aplicação desse laço que estava muito pedido, muitas meninas pedindo para eu ensinar como eu colocava meus lacinhos. E eu vim aqui desvendar o meu mistério para vocês, o meu segredinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer esse cintinho de pérolas. Vou ensinar como eu aplico esse cintinho de pérolas, tá? E outros segredinhos mais. Eu espero vocês, tá? É um cheiro bem grande em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!